Equipe do Praia, Gustavinho, bateu pra frente, essa bola deu certo, o Mcdowell, o chute em cima da marcação, briga pela bola, Mcdowell, ela sobrou, goooooool do Praia Clube, Zaza, o Mcdowell brigou pela bola, ela ficou pipocando, o Zaza soltou a bomba de canhota, para abrir o placar em Uberlândia, Zaza, roda a bola a equipe do Praia, tá aí o Neto, bola enfiada, passa errado, contra-ataque o Moarama, abertura na direita, Augusto, bateu, goooooool do Moarama, Foguinho, foi a primeira vez que ele tocou na bola no jogo, pra fazer o gol de empate do Moarama, o chute cruzado do Augusto, tava lá pra conferir Foguinho, o Moarama empata o joguinho Uberlândia, um para o Praia, um para o Moarama, Foguinho, predestinado Foguinho, Joãozinho. E quando você consegue só ir no banheiro, rapidinho, aí você volta já bem, entendeu? Tá certo. Faço isso até pra tomar um pouquinho mais depois. Maravilha, não sei do que você tá falando, tô falando do futsal. Olha a chegada do Praia! Gol do Praia Clube! Pra fazer o segundo gol, Neto, olha a tranquilidade, olha a frieza, Neto, na saída do Ale Falcone, o Neto falou aqui não, Ale Falcone, aqui é categoria, rapaz. Que toque lindo do Neto, pra fazer o segundo gol do Praia, dois para o Praia, um para o Moarama. São maravilhosos esses apelidos, tem um delegado que manda prender, manda soltar. Olha o chute, gol contra! Gol do Moarama! E não foi contra não, rapaz, foi dele, um chita! O Rafa tentou esticar o pé, mas se você corta, hein, Rafa, aí sim seria gol contra. Bola passou, tava lá ele, um chita pra conferir! São as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, vários jogos exclusivos pra você, assinante da LNFTV. Ale Falcone! Gol! Da virada do Moarama! Ale Falcone bateu direto pro gol! Teve um desvio no meio do caminho da equipe do Praia, um toque sutil ali do Zazá. E agora, o terceiro gol do Moarama! Brilha a estrela de Ale Falcone! Tomada de bola da equipe do Praia. Abertura na direita, olha o passe! Gol do Praia Clube, Johnny! Que triangulação linda do Praia! O Guim, o passe pro Edinho, Edinho pra Johnny! Johnny Kevin pro gol! É o gol de empate do Praia em Uberlândia! Três para o Praia! Três para o Moarama!